Quando você sente medo, do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe o abraço meu Pois da tua vida cuido eu Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir Eu cuido de ti Eu cuido de ti